E o Afeganistão declarou nesta quinta-feira que passou a ser o Emirado Islâmico do Afeganistão. Mesmo nome adotado no país na primeira tomada de poder em 1996 pelo Talibã. A informação foi anunciada em um post do porta-voz do Talibã. O mesmo que na terça-feira concedeu uma entrevista coletiva afirmando que o grupo teria atitudes moderadas. Entretanto, hoje um outro líder do Talibã afirmou que as leis do país devem ser semelhantes às que existiram, da outra vez em que o grupo esteve no poder. Eles também anunciaram que o país não vai adotar a democracia como sistema para escolher os líderes.